A Globo confirmou que Marcos Mignon vai substituir Luciano Huck nas tardes de sábado. Huck, por sua vez, assumirá o Domingão no lugar de Falso Silva. Neste troca-troca da programação, será interessante acompanhar como o ex-Record, MTV e Band vai colocar a sua marca no caldeirão, que já está no ar desde 2000. O apresentador tem ido às redes sociais com frequência para comemorar o acordo fechado com a nova emissora e comentou a recepção positiva do público. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, todos os comentários de vocês, em todos os posts. É uma loucura, é energia boa, é vibração positiva de geral, parece que eu estou vivendo o meu sonho, mas está todo mundo vindo comigo, porque todo mundo sabe, poxa, a minha trajetória, a minha história, o que eu passei, o que aconteceu, essa torcida das pessoas para que eu realmente fosse para a Globo não vem de hoje. E aí, quando acontece, a sensação é que todo mundo vence junto, sabe? Todo mundo está indo comigo, isso é tão maravilhoso. Entrei no post da Globo, do Multishow, do G-Show, todos os comentários, não só da Globo, mas do Boninho, aquele post maravilhoso que ele fez.